O vereador Van Klee, líder do Bloco de Segurança do Bem Comum, fez uma cobrança preocupante no grande expediente, o endividamento do município, já que o Executivo Municipal busca fazer empréstimos, preocupando os vereadores. A gente, enquanto vereador, é representante e líder do Bloco de Segurança do Bem Comum, nós temos que cuidar sobre a questão do endividamento do município. A gestão passada não deixou o município, deixou a saúde orçamentária do município e financeira bem organizada. Prova isso que o município teve dinheiro para poder fazer o carnaval, para contratar o show de 230 mil reais para a exposição. E o município de Cáceres, que pegou o atual prefeito, pegou o município endividado, culpa de gestões passadas, o prefeito teve que cancelar o festival de pesca. Uma prova de um município endividado, nós temos aqui o exemplo de Cáceres e o exemplo de Varzagrande, que não tem dinheiro para poder executar as ações. O município de Pontos da Serra tem dinheiro, prova é que está investindo 230 mil reais no aniversário da cidade, na contratação do show, que eu sou a favor. Então, ou seja, o prefeito atual pegou o município, bem organizado, pegou o município com dinheiro em caixa. Então, o que nós não podemos deixar é que o atual prefeito contraia dívidas e financiamento para poder deixar contas para outros prefeitos e um possível endividamento. Isso aí nós não podemos deixar. Então, nós, enquanto vereadores, estamos atentos a essa situação para poder estar fiscalizando e acompanhando e fazer com que o município continue tendo a sua saúde financeira.